Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. O gabarito é verdadeiro.